Já nem bem o sol descia, quase que findando o dia Todo mundo ali sabia, noite e vento do morria Quando o tempo ia passando, a gente até se afastava Maldizando e sussurrando, porque ali ninguém se salva Não há nada como a morte para melhorar a gente Nela o fraco vira forte e o covarde valente Já é hora, vou-me embora sem fazer nenhum alarde Vou-me embora, já é hora que amanhã já é tarde Passa os dedos na toeira, que pinga melancolia E a milonga violeira a si mesma se cria Minha alma era vazia e a milonga foi nascendo A si mesma ela se cria, a si mesma não se crento Ninguém pura e consumido, o vento no arame tenso Entre o ódio sustenido e o tom do amor suspenso Já é hora, vou-me embora sem fazer nenhum alarde Vou-me embora, já é hora que amanhã já é tarde Aqui cada casa encerra uma gente rude e dura Cansada de tanta guerra, ceifada pela amargura Interpretei o silêncio como lâmina afiada Como se fosse um cochilho na carne da madrugada Chiando na faca cega, só quis o que a vida nega Mais do que pelo que fiz, eu paguei o que não fiz Já é hora, vou-me embora sem fazer nenhum alarde Vou-me embora, já é hora que amanhã já é tarde O meu coração ausente, onde jaz largo o sorriso Finge o que deveras sente, como se perdera o juízo E o tempo que era chuco, a gente avançou no laço O morte aqui não sai, o lucro sai lanhada de balaço Sofrente essa imensidão, eu pareço ser pequeno Quanto menor o escorpião, mais fatal é o veneno Sofrente essa imensidão, eu pareço ser pequeno 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 Obrigado.